Música Hoje estamos aqui na Praça Diogo do Amaral Fazendo a conservação das áreas verdes Com jardinagem Estamos fazendo aqui o corte de grame Estamos aproveitando os resíduos do corte E deixamos aqui fazendo a cobertura morta Ao redor das árvores Isso vai dar mais nutrientes para as plantas E reaproveitar a cobertura morta Música Música